Eu sou da roça, sou esse senhor Eu sou matuto, vaqueiro, com muito amor Voltei pra roça, não nego não Cachaça, mulher e gado moram no meu coração Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Um canto desse é um paraíso, rapaz Eita, me criei na roça E daqui pra frente vou morar num canto assim Numa fazenda E eu gostei dessa daqui, viu? Essa fazenda é alvorada aqui em Galenões, menino Eu vou perguntar com o padre Nené Quanto é o preço dela Porque ele tá trabalhando aqui Tomando de conta das aventuras, rapaz Deve ser muito dinheiro Mas pelo que eu ganhei na loteria Vai ser mixaria Comprar porque Eu já tenho muita coisa investida lá no Belo Jardim Mas aqui no Galenões, que é um do nordeste do Garó Tem uma riqueza, rapaz Os capim tudo verde E aqui não falta água, não Vai dar certinho Mas rapaz Rapaz, os meninos botaram mesmo pra encher aqui a água Já botaram o farelo Mas já comendo foi tudo Isso não é bichinho bom de comer, viu? Mas quem é que não gosta de comer, homi? Eita Agora parece que quem tá vindo hoje, rapaz É a cumada, homi Eita, faz tempo mesmo que ela vem Eu tenho que dizer a ela que eu vou levar ela pra um canto especial Eu vou lá embaixo Ixi, tomara que o Nenão se lembre Que tempo que eu mais tinha vindo aqui Eu quero que ele me dê um bolo hoje Eu falei pra ele que eu ia visitar ele hoje Mas rapaz, eu quero botar tudo aqui mesmo, ó Pra poder jogar lá embaixo Agora eu já disse Se botar lá embaixo, eu tô no brinco Ixi, não vai ler não Rapaz, seu bicho E aí? Tá fazendo o que? Esperar aqui Com o macaco Com o macaco Com o macaco Ai, seu bicho Oi, seu bicho Deixa eu dizer a tu Oi Tu não vai Ai, seu bicho Ai, seu bicho Ai, seu bicho Fica aí, seu bicho Fica aí, seu bicho Mas rapaz, tu ganhasse de que, hein? Fica aqui, meu bicho Fica aí, meu bicho Mas meu bicho sabe que tu ganhasse na lota, não foi? Fica aí, seu bicho Sem mil real, meu filho Mas rapaz, foi mesmo Mas também eu queria que tu visse com os olhos dos invejosos É mesmo, seu bicho Que o povo fica tudo pedindo, né? Fica, fica É mesmo, isso Ah, seu bicho Tudo bom, meu filho? Tá com a mão cheia de calo, hein? É, porque eu tava trabalhando Aí eu pensei que tu ia vir visitar aqui pra agradar, rapaz, sabe? Não, não Eu vim assim, fazer umas coisas aí no parque de vaquejada Tô querendo comprar uns cavalos bons de raça É, tipo Pra ir cruzar com o enjume entre lá e iria ser uma raça minha mesmo Só quero botar a raça seu bicho, pordinho Rapaz, é pra ficar raça parecida com a tua Não, cacete, é meu nome misturado por uma raça do real Sim, rapaz, é o nome, sim É pra seguir um padrão aí Vai ter a vaquejada parando na turma Que vai estar Jumgumes e outros cantores É, vai ser fechão, viu? Ô seu bicho, agora rapaz Sim, me diga uma coisa Sim Tu vai ser mexendo demais Ué, tu sabe se essa vaquejada tava pra vender não? Após que eu disse que tava pra vender Mas parece que a mulher morreu Aí esse negócio te herdeiro, não tem? Ah, fazer de herdeiro é sem futuro Aí tu já... Agora, ô seu bicho É uma peste pra dar errado Eu queria perguntar um negócio Diga aí, meu filho Tu ganha seus cem mil, aí tu sabe investir, né? Ah, eu investi metade Pronto, aí eu ganhei um dinheiro, sabe? Tantei aqui O dinheiro que eu tinha pra receber é um dinheiro, sabe? Ah? Aí eu não sei como é que eu faço pra investir, seu bicho Aí era pra tu dizer a eu Pra investir Sim Aí eu faço o que? É fácil demais É... Meu dinheiro assim Eu investi metade E o resto Eu plantei Oxi Tu plantasse Prantei a casa de casa Porque assim Dizia os apóstolos, sabe? No tempo de Deus Dizia quem? Os apóstolos Os apóstolos Eu esqueci o nome deles Mas tinha um apóstol lá Que ele dizia que plantai o bem e colhei o bem Plantai o bem Aí assim Eu gastei cinquenta mil Comprei um terreninho lá Vou fazer uma chacra, sabe? Outra Sim Sim Tu já tem um rancho Aí tu vai fazer outra Com piscina, cacete Mas tinha curioso Eu não ia dizer ninguém Acabei de dizer Natu Aí assim Os apóstolos cinquenta mil Eu plantei Atrás de casa Entupi Plantai o bem Colhei o bem Daqui a um mês É, ó É mesmo Isso é, viu? Aí tu mudou a sorte Tá fazendo um pote Não Eu botei aí Eu botei assim na terra mesmo E plantei O que foi? Menel Era, era juda o nome do apóstolo Sim, juda É, lembrei agora Pronto, eu sabia Aí eu vou lá Acaba bom Acaba bom, não era honesto, né? É Aí depois eu vou lá atrás da casa Aí depois nós conversamos Pronto, eu vou ficar esperando aqui Pronto, aí depois fica Que eu volto Pronto, pronto Plantai o bem Colhei o bem Hum Enquanto tu for arrancar tu vai ver O bem que tu vai colher Fumo Mas é nada Eu tenho muito dinheiro Mas o pouco que ele entupir Com Deus Vai ser muito pra eu Hihihi Rapaz Pensa num conceito bom que você viu Deu Agora Esse dinheirinho que eu botei aqui Eu achava que ele ia botar no banco Acho que ele vai render Dobrado de jeito de mole Agora eu vou subir lá pra cima Que eu tô achando que a comadre vai vir E se a Biu não ver ela Que se a Biu não ver ela Que se a Biu ver ela Pronto, dá errado pra eu Hihihi Ei, tu bestalhado Já enterrou o dinheiro E já foi-se embora Tá bom E agora eu vou achar Onde ele já meio cavou, viu? Ah Olha aqui, ué Terra fresca Vim, vim Vai pra lá Distraído mesmo Hihihi Eita porra Ele entupiu bem Entupido, viu? Cadê? 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 Puxa Puxa Foi aqui não Olha Ai, nossa senhora Mas também foi pouco mesmo, viu? Vim Vinte e seis reais Aquilo é um liso Lascado, rapaz Eu só vou pegar Porque eu gosto Uma poivinha, né? É aquela velha história Cara O pouco com Deus é muito Mas também só de raiva Pensei que ela é muito Então eu vou plantar uma com ele Vai ser aqui mesmo, viu? Mas Vitória Onde ele vinha? Mas rapaz Quanto tempo que eu não tinha visto tu Quanto tempo? Tô desarrumado eu vi esse Olha Mas eu tava até me esqueci Deve me lembrar quando eu tava botando comida pros bichos lá em cima Mas tu vinha Vai me entrar rapaz Chega Oxe, é assim Aí você quer que eu entre e eu vim lhe ver Ai, mas tu me vê lá dentro Não, não Se for pra... Se for pra você me levar lá pra dentro Primeiro você tem que sair comigo Se tiver dinheiro E eu vim lhe ver lá Se tiver dinheiro, é? É Pra sair com tu Isso Tá cheirosa Vi essa arrumada Ah, mas eu tô podes, viu? Hihi Plantar aí o bem quando é o bem Vai dar pra ele Apoia Tu me espera aqui que eu vou pegar o dinheiro Que eu deixei lá atrás Isso com... É... A carteira me esqueci Eu vou buscar Apoia sai Aí tu vai embora não, viu? Que eu vou botar pra dar uma saídazinha, viu? É Pegar a volta, viu? Vai Pai Vamos ver mesmo se ele tem dinheiro Mas rapaz Que isso nos der é boa assim que o seu bilhão, viu? Se não fosse o acumado que chegou Eu não vou ficar sem sair com o acumado Aí depois eu boto outro dinheiro aqui Pra ele poder se transformar em... Oxi Oxi Que mosquito da peste Se transform... Pro dinheiro se transformar em bosta Mas rapaz Cadê o dinheiro que estava aqui Rapaz transformar em bosta, foi? Oxi Dinheiro dobrado eu não ganhei não Agora eu fumo e merda Mas rapaz Nessa me lasquei, viu? Perdi meu dinheiro Mas rapaz Tá esfumado é arrumado do nó Não, 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 não.